O homem morreu ao tentar assaltar uma casa de um policial na noite desta quinta-feira em Hortolândia, no bairro Terra de Santo Antônio. O policial tinha deixado o portão da sua casa entreaberto, esperando a esposa e o filho que tinham saído. Ele acabou adormecendo e ao acordar foi surpreendido com a presença de quatro bandidos na casa dele. Alvistar e a farda infantil do filho do policial de seis anos logo perceberam que se tratava de um agente da segurança pública. Os bandidos então ameaçaram que iriam amarrar a criança. O policial imediatamente em defesa, sua família, reagiu e atirou contra os bandidos. Um deles foi atingido na cabeça. Os outros três fugiram e até o fechamento dessa edição não foram localizados. Câmaras de vigilância flagraram o momento em que os bandidos tentam fugir do peito. O helicóptero do Águia foi acionado e durante toda a manhã desta sexta-feira sobrevoou o Terra de Santo Antônio à procura dos três miliantes ainda não encontrados. Preços ainda mais baixos em todos os setores na rede inteira. Economia real pra você. São poucos dias. Aproveite. Vem colecionar panelas incríveis com o Savi Mania. 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 Vem colecionar panelas incríveis com o Savi Mania.